O fim de semana foi marcado pelas ações de conscientização e prevenção aos incêndios em Governador Valadares. Representantes das Forças de Segurança se reuniram na área em torno da Ibituruna para fazer uma distribuição de panfletos e orientar a população sobre os riscos das queimadas. A reportagem é boa, tá aqui, pode balançar. O encontro foi realizado no Parque Natural Municipal em Governador Valadares. É a segunda de cinco visitas previstas para orientar a população sobre a prevenção e conscientização em regiões com alto índice de casos de incêndio. A gente está num período crítico, um período de seca, então a gente informa para a população para elas evitarem de colocar fogo em lixo, no pasto, porque esse fogo pode se tornar um incêndio, se você perder o controle desse fogo ele pode se transformar num incêndio. Então a gente está aqui para conscientizar o produtor rural, a comunidade local, para evitar de colocar fogo nessa época, que a gente não tem chuva. A Prefeitura de Valadares lançou em maio deste ano a terceira edição da campanha de prevenção de incêndios. A comitiva reuniu representantes das Forças de Segurança, como a Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros, profissionais que lidam diariamente com situações de combate a incêndios na região. Essa área de terra onde está o distrito de Derribadinha, que essa região toda é considerada como zona de amortecimento do Pico de Beturuna, do monumento. Aqui tem vários sítios, fazendas e chácaras. Por isso, há preocupação em orientar essas pessoas a protegerem essa área. Por quê? Aqui foi perdido 780 hectares de vegetação. Tudo isso aqui foi queimado em 2019. Por isso, essa campanha de prevenção para evitar um novo incêndio. É importante lembrar que em 2019 a gente teve um grande incêndio que queimou mais de 700 hectares e esse incêndio se iniciou em Derribadinha e ele tomou grandes proporções e atingiu o Pico de Beturuna. A unidade de conservação do monumento natural foi atingida, mas iniciou em Derribadinha. A ação usa panfletos para orientar a população sobre os riscos de acender fogo para queimar pastagens. Além disso, informa o melhor a ser feito com os resíduos. Às vezes, um incêndio ocorre no quintal de uma chácara, no quintal de uma residência, no quintal de uma propriedade rural, ao juntar ali as folhas, rastelar umas folhas e pôr um fogo para queimar aquele monte de folha seca. Ah, meu quintal está muito sujo, tem muita folha seca. Aí junta e põe fogo. Errado. Junta ali e faz uma compostagem, vai virar uma matéria orgânica, vai poder levar para a hortaliça, levar para o palmar. É uma maneira, digamos, sustentável. Os incêndios florestais causam inúmeros danos ao meio ambiente, já que afetam a vegetação, o solo e o ar com a propagação da fumaça tóxica. É um trabalho de educação ambiental, sobretudo. Nós percorremos as áreas rurais do nosso município, conversando com os moradores, explicando a importância de prevenir incêndios, porque a prevenção de incêndios vai gerar riqueza para a cidade, porque os incêndios têm causado prejuízo para os agricultores, têm causado problemas de saúde, inclusive problemas respiratórios para as crianças, os idosos, principalmente as populações que são mais atingidas, são as populações mais carentes. Provocar incêndio sem autorização é um crime ambiental, então a pessoa pode ser presa e condenada pela justiça e também sofrer as sanções administrativas, que é a aplicação de multa. E viva o meio ambiente, né?